Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Vem para sempre amigo sim Se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder Pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou Você e eu Para sermos bons amigos Amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Com os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos pra sempre Estou envolvida Nesse evento maravilhoso Obrigado de coração Valeu! Amigos pra sempre